olá meus queridos amigos tudo bem com vocês como vocês já viram né tô fazendo um vídeo aqui no lugar diferente estou caminhando aqui pela esquadra aqui na vizinhança olha como tá tudo de neve gente tá muito frio eu já passei mais perto de casa com meus cachorrinhos e agora resolvi caminhar sozinha gente olha só como tá assim ó é gelo para todo lado e tá e tá prometendo mais neve ó eu tô aqui nesse caminho a gente tem que andar nesses caminhos assim ó que os donos das calçadas fazem porque é perigoso se alguém cair aqui nas calçadas o dono da calçada o dono da casa tem que pagar uma indenização alta para o acidentado então tem que tirar pelo menos da calçada a da estrada vem uma máquina da prefeitura né que tira tudo coloca o sal e essa neve aqui assim ó escura foi o sal que eles colocam aí a estrada tá boa aqui gente ainda vai ter vai ter muita neve aqui ainda bom hoje eu quero falar sobre esses religiosos principalmente evangélicos e esses que se dizem dia ruxo né que sempre vem falar comigo ou mandam mensagem falando ah você não quer mais jesus ou ia ruxa mas se você chegar em casa vê seu marido morto seus cachorrinhos ou um parente seu você vai voltar para jesus ou para ir a ruxa você vai procurar deus gente até aonde vai a maldade desse povo religioso eles trabalham com a com terror psicológico né eles eles tentam de todas as formas colocar medo pânico na mente do ser humano é para isso que a religião serve para acorrentar as pessoas através do medo é o medo da do inferno imaginário é o medo da morte da doença eu pergunto para esses religiosos qual é a diferença entre um evangélico ou qualquer outro religioso e a pessoa que não crê em nada seja ateu ou uma pessoa que não crê nessas divindades nesse deus nesse jesus qual a diferença diferença quando morre alguém da família qual é a diferença quando alguém fica doente ou a própria pessoa eu não vejo diferença nenhuma porque ela não existe está claro para todo mundo principalmente para eles mas quando morre um membro da família de um evangélico não era para morrer né não era para morrer mas quando está doente ou quando morre esse religioso esse religioso é esse evangélico deixa eu passar aqui gente do gelo porque olha tem esse gelo aqui ó esse gelinho assim ó é tipo vidro se a pessoa pisar vai cair aí eu vou pisar aqui ó eu vou pisar aqui nesse que é mais durinho enfim por acaso por acaso quando essa pessoa fica doente eu vou mostrando aqui as imagens para vocês olhando enquanto eu falo tá por acaso quando essas pessoas tem um ente querido doente ou a própria pessoa que ela é evangélica que ela é religiosa que ela crê em deus por acaso situação dela vai mudar por causa disso se ela perdeu um ente querido do fato dela ser evangélica esse ente querido dela vai ressuscitar olha só como tá brilhando gente mas não se engane não tá frio então será que a situação vai mudar será que a pessoa que morreu vai ressuscitar só porque o outro é evangélico o familiar não há diferença não será que essas pessoas são lerdas são loucas é o fanatismo é tão imenso que cega a pessoa né gente esse fanatismo louco que essas pessoas tem isso torna essas pessoas psicopata eu não vejo diferença nenhuma porque ela não existe por acaso ter alguém doente e orar ou se tornar evangélico vai fazer essa pessoa ser curada não quem cura são os médicos quem cura são os remédios a pessoa vai tomar soro né toma remédio fica curado aí tem muitos me fazendo essa pergunta mas você vai tem uns que fica rogando praga que vai acontecer isso e aquilo eu não acredito em praga nenhuma não tá cuidado vocês que estão jogando praga vocês religiosos ficam rogando praga nas pessoas porque essas pragas podem voltar pra vocês e eles falam como se eu não já tivesse passando por alguns problemas como se eu nunca tivesse passado já passei sim teve e tem familiares doente tá até com suspeita de covid e tudo eu não perdi a Deus cura não eu não orei mais como eu fazia não ok agora eu faço sim pensamento positivo ok que o pensamento positivo é um sentimento que está dentro de todo ser humano independente dele ser religioso não existe nada nenhum acontecimento vai me fazer voltar atrás vai me fazer regredir voltar à ignorância da religiosidade porque eu acordei eu despertei isso não escolha isso não escolha isso é racional eu estou numa época numa situação racional eu não tô mais agindo pela emoção da religiosidade que tudo isso é uma emoção eu estou fora de tudo isso eu estou fora de tudo isso e eu fico assim observando esses religiosos né eles trabalha trabalham com o medo colocando medo e como se a religiosidade deles fosse valer alguma coisa fosse proteger algum ente querido seja ele saudável doente como se fosse livrar ele mesmo e que nós estamos vindo aí é o contrário né gente a realidade está aí pessoas religiosas morrendo ficando doente não só de covid mas sofrendo acidentes né não existe diferença nenhuma mas esse povo vive de ilusão o povo principalmente os evangélicos eles vivem de ilusão porque os malucos estão vendo que não vale de nada que isso não faz diferença nenhuma mas eles continuam pregando essas loucuras quanto mais eu escuto esse povo quanto mais eu olho a atitude desse povo mais distante eu fico deles mas confiante eu fico para seguir em frente eu vejo que eu só fiz foi bem sair desses movimentos de religiosidade não há nada nesse mundo que me faça voltar a crer nesses deuses da superstição humana porque deus jesus qualquer outros todos os deuses todas as religião são crenças são mitologias são superstições humana nada mais do que isso todas aquelas práticas todos aqueles acontecimentos mágicos não sai das páginas da bíblia não se aplica para a realidade as igreja só estão estão cheia esses tempos de pedra aí só estão estão cheio de pessoas pessoas que não tiraram o tempo ainda da sua vida da sua curta vida para questionar pensar né porque elas ainda estão lá por causa do medo porque os religiosos eles usam simplesmente o medo o medo de uma coisa imaginária e as pessoas caem nessa cilada e prisioneiram prisioneiros se tornam dessas instituições religiosas e eles ficam com muita raiva quando saímos disso não adianta é o que eu digo não adianta tentar colocar pavor terror medo na minha vida porque isso não funciona mais o meu tempo de ignorância acabou agora eu estou vendo o mundo com os óculos da razão porque antes era com o da ilusão das mitologias de homens prepotentes interesseiros que no fim de tudo o que acontece é isso né homens interesseiros tirando o proveito da fé das pessoas da fraqueza humana dos medos e principalmente agora nessa época né gente que estamos enfrentando esse problema aí mundial eles aproveitam para atrair os fracos aqueles que não conhecem a verdade não encontrou a libertação e assim com essas palavras com esses enganos eles vão atraindo aqueles que são fracos iludidos porque é uma tremenda ilusão né gente a pessoa crer que existe um Deus cuidando cuidando de que eu pergunto de que a gente tem visto aí a interferência com eficácia dos homens da ciência dos médicos dos remédios onde está o Deus cadê esse Deus ele está dentro das páginas da Bíblia eu digo e repito se existisse um Deus ele seria apenas um mero espectador da desgraça humana enquanto o povo está aqui sofrendo né está aqui nesse sofrimento ele está onde sentado no trono né sentado lá no troninho dele e não levanta para nada vou botar aqui a máscara que tem umas pessoas ali que eu deixei ela assim porque eu andei todo esse pedaço e não tinha uma pessoa mas agora apareceu ali aí eu vou colocar aqui a máscara então ele fica só assistindo se ele existisse né gente estaria onde lá só assistindo a miséria dos povos crianças pessoas passando fome guerra né e agora como já existiram outros né outras pandemias que dizem morrer milhões de pessoas está se repetindo agora no nosso tempo cadê a interferência desse Deus é só uma superstição que não funciona para nada não funciona nem para o bem esse tal de Deus e nem for e não funciona para o mal esse tal de diabo porque eles não existem né e as pessoas insistem e querer iludir continuar iludindo as pessoas que se despertaram ok eu tenho certeza do que eu estou fazendo porque eu sou racional eu estou no plano da racionalidade agora gente vocês religiosos não adianta vir com terror né não adianta esse terrorismo essa chantagem psicológica que vocês fazem assim como pode adoecer alguém da minha família morrer da sua também pode nós não somos melhores eu não sou melhor do que você religioso você religioso não é melhor do que eu você religioso não é melhor do que nenhum ateu ok então é isso que vocês tem que entender acorda para a realidade não existe nada nesse mundo sim já passei por muitos problemas dificuldades sim né com parentes enfim ah eu acho que eu vou passar por aqui tem uma escadinha ali vou descer aqui então não adianta gente sabe não adianta porque eu não caio mais nessa não vou descer aqui nessa rua passei por aqui mas acho que não é no quintal dos outros não que tem uma escada aqui para ir para a rua né eu passei enfim vou descer aqui nessa rua que é a rua que vai sair ali no parque que tem lá embaixo tem que ir com muito cuidado gente olha como está aqui olha tem que pisar com cuidado ok então é isso esse é o jogo não tem o ditado né enquanto houver cavalo São Jorge não anda a pé enquanto houver pessoas que não não tem o trabalho de pesquisar pensar em primeiro lugar né pensar entrar no plano do raciocínio né e questionar as coisas sempre vai haver religiosos se dando bem né ganhando seus milhões aprisionando aprisionando essas pessoas nesses lugares porque elas tem medo do imaginário ai se elas soubessem o tempo que estão perdendo deixa eu tirar aqui se elas soubessem o tempo que estão perdendo crendo crendo nessas mitologias de Jesus Deus enfim quando elas acordarem já vai ser tarde demais algumas nem acordavam então elas falam ah para de falar para de ficar falando né porque você não tem que você que as outras não tem que crer também eu falo para elas para de falar também do seu Jesus né eu não vou na casa de ninguém falando de ateísmo não para elas se converter ateísmo porque ateísmo não é nem nenhuma instituição religiosa é simplesmente a pessoa não acreditar em divindades nenhuma nem do bem nem do mal e nós que somos ateus nós não não batemos na porta de ninguém ah você precisa ser ateu não nós temos o nosso direito de um canal no youtube né assim como o religioso tem o direito né de ir lá e pegar as mentiras deles nós também temos o direito de falar que fomos libertos dessas mentiras é um direito que nós temos então se é para eu parar de falar que eu cheguei nessa situação né que eu me libertei então vocês também tem que parar de falar desse Jesus desse Deus ok nós não vamos na porta de ninguém não agora vocês religiosos porque vocês falar você fica empurrando vocês ateu fica empurrando a descrença a descrença de vocês na vida dos outros na goela dos outros não querido a gente não empurra a gente só fala que existe essa possibilidade que o mundo não é só essa prisão religiosa existe a opção de não crer e você ser feliz você viver bem porque simplesmente você está criando numa ilusão e é possível despertar dessa ilusão tá então nós temos esse direito mas nós não invadimos casa de ninguém não batemos na porta de ninguém não fazemos ninguém queimar feijão pra falar de ateísmo não ok porque isso aí eu já entendi né é aquele joguinho a supremacia religiosa pré-potente vocês podem tudo pode continuar espalhando a mentira as mitologias de vocês né e nós não podemos alertar as pessoas de que tudo isso é o que é enquanto os ateus se calam os mentirosos crescem não é isso é isso que vocês querem porque convém a mentira de vocês alimento enriquece vocês simplesmente isso mas isso nunca vai acontecer chega acabou o tempo dos ateus se calarem ok se vocês pudessem vocês queimavam um por um na igreja na fogueira e fazia todo aquele tipo de tortura né as pessoas que não acreditavam nas religiões até evangélica também né católica evangélica enfim e ainda existe isso em algumas partes do mundo por algumas religiões aqueles que não acreditavam eram queimados na fogueira como bruxos eram serrados ao meio na serra sofria todo tipo de tortura né até a morte alguns eram torturados por dias até morrer tudo em nome desse deus que vocês crêem esse deus ruim perverso cruel porque é fruto da imaginação de vocês porque se existisse realmente um verdadeiro deus existisse um deus de verdade não seria assim ele não ia deixar se deixar ser manipulado por seres humanos cruéis que vocês são tá não adianta quem se liberta de verdade não vai voltar pra isso ok eu sou livre de verdade quando eu enfrento uma dificuldade eu penso positivo que tudo isso vai passar como tudo passa ok e se não tiver de passar porque é a lei da natureza a lei da vida ninguém pode fazer nada como não pode mesmo se a medicina não puder fazer nada por você ninguém mais vai fazer porque não existe não existe outra alternativa ok então é isso eu deixo aqui esse vídeo que vocês meditem a respeito disso e parem de mandar essas mensagens idiotas pra mim tá não tem como voltar isso não é escolha é ser racional ser ateu não é eu escolhi ser ateu ser ateu é ser racional beijo e até o próximo